As bandeiras de diferentes países que se encontram na frente da pista de atletismo no CEFAM estão organizadas de um jeito peculiar, seguindo o protocolo do Conselho Internacional de Esporte Militar. E é o Coronel Paula Silva que explica pra gente como funciona essa organização. As bandeiras que são colocadas, obedecendo a um protocolo do Conselho Internacional de Esporte Militar, do SISM, para os países participantes dos nossos eventos internacionais ou até nacionais. Aqui nós temos a bandeira nacional, a bandeira do Brasil, a direita colocada a bandeira do estado do Rio de Janeiro e a sua esquerda a bandeira do município do Rio de Janeiro. Temos a bandeira do SISM, Conselho Internacional de Esporte Militar, e em seguida a bandeira da Comissão Esportiva Militar do Brasil, com sede em Brasília, nós chamamos de CDMB, e sede em Brasília, Ministério da Defesa. Em seguida da bandeira da CDMB, Comissão Esportiva Militar do Brasil, nós temos a bandeira da África do Sul, um país participante. Temos logo a seguir a bandeira da Alemanha, a bandeira da Argentina, seguindo o alfabeto francês, bandeira da Dinamarca, Finlândia, Noruega, Paquistão, em seguida, Peru, país observador, Colônia, Suécia e Turquia. Então nós temos participando do evento 12 países, sendo que desses, um é o Peru, observador, competindo. Nós temos atletas de 11 países que são filiados ao Conselho Internacional de Esporte Militar, SISM.